Olá galera, aqui quem fala é o Sasuke E se vocês não deixarem o like e se inscrever no canal se não é inscrito O Boruto tá em perigo agora e eu não sei, acho que ele não vai sobreviver se vocês não fizeram isso Vai, vamos agora Vocês conseguiram? Tá bom, então eu vou lá Shidori! Boruto! Tô indo atrás de você Me solta! Me solta! Calma, relaxa Como que eu posso ter certeza que você liberou meu pai? Cadê ele? Não tô vendo ele em nenhum lugar, cadê ele? Não, relaxa, calma, vem cá, vem comigo Você fala relaxa como se fosse uma coisa muito simples Você vai utilizar o meu chakra pra reviver o seu crã Mas cadê o meu pai? Era nosso acordo isso Seu pai está em casa Como que eu posso ter certeza disso? Como que eu posso confiar em você? Você viu como eu fui educado quando eu vim falar com você, não? Eu não sou uma pessoa de falar mentiras Não é uma pessoa de falar mentira, mas vai reviver um clã super poderoso de novo É o meu clã? Minha família? Você não gostaria de reviver sua família também? O que que é isso? O que que você tá trazendo aqui? Abra a porta Não vou abrir, abra você Abra Não vou abrir Abra logo O que que que... Pera Esse negócio ver... Amarelo Eu já vi... Não Você vai sentir um pouquinho de dor agora, tá? Foi mal Ah! Sai de perto de mim Você não vai utilizar nada de mim Sai de perto de mim Eu não vou? Não, você não vai conseguir me pegar aqui dentro Vem aqui, vem aqui Eu vou te falar alguma coisa Vem cá Pera Só uma coisa Esse lugar aqui não é o Terceigan de Ramura? Era Era, né? Até meu filho e o Tio Sasuke pegar de você Então, é pra isso que você queria o Terceigan de Ramura, né? Você ia reviver todo o seu clã a partir dele, com o chakra dele Você sabe o que vai acontecer aqui agora? Não, o que? Relaxa Boruto, vem cá Eu tô aqui Não, você não está no lugar certo É aqui Tá, vai logo Ai, calma É uma preparação muito simples O que que isso vai fazer? Agora, talvez, você até meio que vira uma esfera de energia infinita Explodida infinitamente Mas... Relaxa, eu vou colocar aqui uns olhos aqui Por que que você vai colocar olhos em mim? Para aumentar a energia de ressurreição Aqui Aqui O que que você está fazendo com o meu chakra? O que que você está fazendo com o meu chakra? Espera, você está colocando olhos em mim para ter mais chakra? Para reviver mais gente? Sim O que é o maldito? Eu vou acabar com você depois disso acabar Eu vou te destruir Eu vou acabar com todo o seu clã Simplesmente eu acho que você não vai conseguir sair daí Por causa que você vai ter uma grande massa explosiva O que? Você vai ficar explodindo infinitamente, hein? Nem o olho de Ramura Ah... Pera, você está colocando esses olhos para eu ter mais chakra E depois simplesmente eu vou explodir! Sim, vai ser chakra o suficiente para eu conseguir reviver meu clã Não, 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 não Isso vai ser o meu final, então É isso que vai acontecer comigo? Eu vou explodir! Depois que... É... Você falar é como se fosse uma coisa super simples, cara Mas é... Só uma coisa Uma coisa que eu quero te perguntar Depois que você utilizar o meu chakra Você vai... Ai... Você vai reviver todos do clã Totsuki? É... Isso mesmo Até mesmo o Momoshiki e a Kaguya? É... Eu vou ter que dar um jeito um pouco no Momoshiki Porque ele é meio estranho O que o resto eu consigo fazer? Mas até a Kaguya você vai reviver? Você sabe que ela vai acabar com esse mundo Ela vai querer fazer aquele plano dela de novo, né? Hum... Eu vou dar um jeito nisso, calma Você vai dar um jeito? Ela é a Kaguya, cara! Ela é a dona de todo chakra do mundo! Você não sabe nem um pouco sobre meus poderes ainda Eu preciso sair daqui Eu preciso sair daqui o quanto antes Não vai! Tá... Tudo bem Começa então isso do negócio Tá bom Relaxa Isso não vai doer um pouco, tá? Ah! Ai, seu maldito! Ah! 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 Como você... Ah! Tá... Ah! Agora eu preciso de um favor seu Mais um! É... Olha isso que você está olhando pra cima O que você quer? Isso, fica olhando pra cima Fique olhando pra cima, ok? Vai logo! Acaba com isso logo! Que o meu filho vai acabar com todo o seu clã O meu filho vai acabar com tudo! Ah! O que? Ah... 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 Finalmente! Ah... Por que eu estou me sentindo fraco? Você já extraiu meu chakra! Na verdade eu não estou extraindo seu chakra Ah, o que você está extraindo É essas coisas em volta Você está vendo esses canos? Ah... Ah... Estão indo diretamente Para o lugar que eu estou fazendo a cerimônia da ressurreição O Tutsuki Seu maldito Ah... O meu filho vai acabar com você E com todos Ah... Quando todos renascerem Se você tentar mexer uma agulha contra a gente Ah... Será devastado totalmente o mundo ninja e shinobi Ah... Espero que você não queira fazer isso Como você pode? Como você pode? Ah... Ah... Pode o que? Está sendo sugado mais ainda? Ah... 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 O meu corpo... O meu corpo... Eu acho que eu vou acabar desmaiando aqui Ah... Hum... Que dó... Vai desmaiar? Ah... O meu filho vai acabar com você O meu pai vai acabar com você O meu tio Sasuke vai acabar com você Se prepare Ah... Meu Deus... Eu acho que eu vou... Desmaiar Finalmente... O meu corpo será revivido Todos vocês que estão conseguindo Agora... Reviver Vamos mais um agora Com o chakra desse... Cara... A gente revive mais E mais Vamos meu povo Todos alegrando-se Alegrando-se Vamos Todos Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Eu só estou sentindo O que? Aquela esfera Gigante Shidori! Aaaaaah... Buruto Buruto! Buruto! Eu sei dentro Toda o chakra dele E está quase se acabando Mas ele sabe o que? Ah... Ah... Materato Espada É o Materato infinito! Buruto! Buruto! Ai... Ah... Tio Sasuke? Buruto! Isso... Isso... Eu acabei com isso aqui Vem cá! Vem comigo! Não, você não é o Tio Sasuke Sou eu sim! O Tio Sasuke está na vila agora Sou eu, Buruto! Eu te salvei! Olha só a esfera aí atrás de você! Isso aqui, isso aqui Isso aqui Isso aqui É um receptor de chakra Potente demais Isso aqui estava aqui Me conta! Buruto! O que eles estavam fazendo? Eles estão revivendo o campo Tio Sasuke Desde um certo momento Eu não tenho nem 10% Do meu chakra em mim agora Tio Sasuke Eu não consigo nem andar Eu acho Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Mas Tio Sasuke... Quer dizer... Eu tenho que te mostrar uma coisa O que? Eles vão perceber que eu fui embora Eles vão... Calma, 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 calma Calma O que? Eu consigo achar aqui Eu vi, eu vi Aquele cara Ele era um Otsutsuki diferente Exatamente Ele está revivendo o clã dele Tio Sasuke Eu vi um monte de Otsutsuki Ele conseguiu, então... Tá, a gente tem que... Você tem mais informações sobre isso? Não, mas eu tenho uma péssima notícia Tio Sasuke O que? Olha dentro do meu corpo Espera aí, deixa eu ver O que é isso? Esses chakras diferentes Ele implantou alguns Otsutsuts dentro de mim Tio Sasuke Não, 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 não Eu vou destruir tudo deles Para que eu tivesse... Não acredito! Para que eu tivesse mais chakra Para... Para ele viver mais gente Tio Sasuke E que bem provável Que agora o meu corpo Ele vai meio que explodir Se eu não conseguir tirar isso Não, a gente tem que voltar para a vila O quanto antes Ai, seus... Seus crentinos! Eu tô fraco Tio Sasuke, eu não tô conseguindo Me rápido, calma Tá, vem comigo Vem comigo Calma Calma, calma, calma A gente não vai se esborrachar Aí Meu Deus, meu corpo Meu chakra Tio Sasuke Você acha que tem alguma maneira De tirar esses Otsutsuts De dentro de mim? Eu acho que sim Com a ajuda do Saruto Ele consegue fazer isso Ai, eu espero que sim Que se continuar assim Eu tenho certeza que o meu corpo Vai acabar explodindo Tio Sasuke Vamos lá Não, 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 não É muita energia É muito chakra em você Eu tô vendo com meus olhos Por isso que eu consegui Te achar de longe Eu tô suando frio Tio Sasuke, tá complicado Eu acho que eu não vou aguentar Tio Sasuke Buruto Eu acho que eu não vou aguentar mesmo Eu tenho uma notícia boa Para você antes Que notícia boa? Estou quase perto Do palácio do Zetsu Negro É sério isso? Sim Falta só mais uma pista Para eu achar Pelo menos um dos nossos inimigos Vão ser eliminados, né? Sim Tá Vamos para a vila então Vamos, vamos Agora, agora Come on